Aqui, tem a Dayana Cabral mandando um beijo, Veridiana dos Anjos Freire, amo essa risada, Ivi Souza, tem bastante gente aqui. Essas meninas eu conheci aqui, quando eu tava aqui, Zé, e você ficou, Luísa, suas fãs do cabaré e tal, e eram essas meninas, eu conheci elas aqui, todo lugar que eu ia, elas faziam de tudo pra chamar minha atenção, mas quem tava apresentando ou falando, nunca falou nada, e foi você, acho que no dia que falou. Eu acho que no dia, porque elas mandaram muitas mensagens. É, você falou. Elas mandaram muitas mensagens, que legal. Foi aí que eu, que eu, que elas, que a gente começou a ter contato. Beijo pras meninas, Zé. E hoje são minhas cornas, minhas corninhas. Corninhas? É, elas que colocaram. As cornas, que beleza, as assumidas. Aí você tava lá, e o... Mas aí eu tenho que falar de todas, senão eu apanho. É a Ivi, a Nívia, a Lília, a Gabi, a Lele e a Ingrid. Ah, um beijo pra ela. Fala a boca, senão a Ingrid vai falar. Ela não lembrava o Ingrid. O Ingrid, ela lembrou, viu? Tô. E aí